Hoje chegou o dia de entregar a Danster 2015, versão Dynamic automática, 4x2. Essa joia que eu achei aqui, vou te contar engraçado como é que eu achei esse carro. Foi de um seguidor do canal, ele vendo meus vídeos, sabendo que eu estava procurando, falou comigo. E eu fui ver o carro. Gente, eu não compro os carros dos seguidores não. Não, o carro tem que ser um carro extra. Não é simplesmente, ó, tem um carro aqui. Não, ele tem que passar no teste, ele tem que fazer o checklist. Eu tenho que preparar esse carro, esse carro tem que fazer todo o passo a passo. Tem gente que fala assim, é, eu tenho um carro para vender aqui. Não, não é assim não. Eu tenho que olhar o carro, ele vai entrar na lista de todos os carros que eu vou procurar. Se o carro, ele estiver dentro do padrão, eu compro o carro. Mas se não tiver, não compro. Então esse carro aqui foi comprado de uma cliente, de um seguidor do canal, né? Ela é da Calcaia. E aí eu fui ver esse carro lá. Gente, foi top. Amou à primeira vista. Mas claro que eu fui fazer os testes do carro. Não deixei passar nada. Olhei o carro, aprovei e comprei o carro. Então hoje, estamos entregando esse carro para o meu cliente. Ele vai falar com vocês. Já tem vídeo dele aí no canal. Tem vídeo. Ele e o irmão dele recebendo uma ASX aqui. Ele fez uma entrevista pequena comigo, na sala. E tem vídeo dele aqui fora, na hora que ele recebeu a ASX. E ele fez o pedido do carro. Não viu o carro. Não viu o carro. E vai receber esse carro. Esse carro aqui de 2015, como eu falei, é automática. O carro tem 80 mil quilômetros rodados. Agora é o seguinte, é um 80 mil, olha bem, cuidado. Tem carro com 80 mil que está feia. Esse é o 80 mil que é um carro cuidado. Entendeu? Olha a situação desse carro. Esse carro aqui não teve retoque. Edson, você compra um carro que tem retoque? Cinco anos de uso, claro. Claro que eu compro. O retoque não vai desmerecer a compra do carro. Agora depende aonde esse retoque. Carro batido de frente? Não compro. Eu compro o carro retocado, uma porta, um paralama, alguma coisa. Eu compro. Se o carro é novo, imagina você. Esse carro aqui, nova do jeito que está. Vê alguém, passou a chave aqui, olha. Ou ralou, ralou bem aqui. Eu olho o carro todo novinho, aí eu não vou comprar. Porque tem dois retoques? Porque eu vou ter que fazer dois retoques? Compro sim. Isso não impede de eu comprar o carro. Porque eu não compro o carro quando o carro é surrada. E esse carro não oferece o que esse carro oferece. É um carro que tem cinco anos de uso. Ela é 15 e 16. Tem cinco anos de uso. Olha o estado desse carro. Eu quero mostrar aqui por dentro do carro, olha. O step desse carro ainda é original. Está aqui o carro, olha. 80 mil quilômetros. 84 mil. Está aí. Olha os bancos desse carro. Certo? Olha aqui o lado de carro. Vou te mostrar. Vou te mostrar. Olha o teto agora. Dá uma olhadinha no teto. Parte de teto, parte total. Olha aqui para cima agora. Vamos para cá. Olha, esse porta-malas desse carro. Carro novo. Muito, muito, muito conservado. Gente, difícil, viu? Difícil, difícil você achar um carro desse, desse jeito aqui. Difícil. Você não consegue encontrar raro, 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 raro. Então, muito bom. Agradeço a Deus por ter encontrado esse carro aqui. E eu vou ter o prazer, o privilégio de entregar o carro. Todos os meus carros são top, gente. Todos os meus carros são... Todos você vê no canal aí. Sabe, que eu fico motivado quando eu acho o carro do jeito que é para achar. Então, todos, todos. Entreguei ontem um Agile. 2011, se você vê o carro, impecável o carro. Entendeu? Então, todos os carros que eu vou atrás, os carros são muito novo. Muito novo. Mas aqui, eu entrego aqui, nosso amigo. O segundo carro que ele vem buscar, o primeiro que ele vem buscar aqui com o irmão, foi a... A SX. A SX. Quer dizer, gostou do trabalho, que um mês depois, foi dois meses depois, você pediu? Acho que foi uns quatro, três, viu? Da perda do seu irmão. Eu até falei que só faltava ter a grana para... Para completar, para comprar, né? Aí são dois carros, dois irmãos compraram o carro. Indicação mais foi de um amigo seu, não foi? Foi. Primeiro ele me indicou, foi o Raul. O canal, para você entrar. Aí eu comecei a procurar também, porque eu queria comprar um. Então, aí meu irmão também ficou naquela vontade de comprar o dele. Aí eu falei, Ivan, tem um cara que tem, acho que é o X, tem um canal no YouTube. Aí meu irmão foi atrás, né? Ele comprou o primeiro, até eu vim com ele aqui. Aí eu falei que ia comprar também, mas só faltava interar a grana. Aí deu certo agora. Deu comprar certo. E você teve paciência, o bom é isso? Não, é. Teve paciência de comprar o carro certo. Porque sem paciência, cara, não dá para comprar. Não, é tipo, ganhar confiança, né? Porque primeiro foi o Raul, um tio que também não conhecia. Aí meu irmão, vi que deu certo também. Aí pronto, o cara certo. Vamos trabalhar agora, né? Eu vou ficar correndo atrás de carro, não, né? Não vou ficar correndo atrás de carro, não. Agora. Que bom, meu irmão. Glória a Deus. Obrigado. Uma vez, viu? Parceria. E continue indicando aí o canal para a galera. Eu estou indicando. Indico o canal. Não, eu acho que depois daqui um ano, dois, estou te procurando de novo.